Música Bem-vindos à aula de número 8 do curso de Métodos Inferenciais em Pesquisas Legislativas. Nesta aula aprenderemos a distribuição T de Student e como são definidos os intervalos de confiança para a realização de testes de hipótese de grupos pareados e independentes. Antes de apresentarmos a distribuição T de Student, vamos rever o Teorema Central do Limite que nos dá base para a inferência estatística. Se de uma população retirarmos diversas amostras com o mesmo tamanho n e calcularmos as respectivas médias amostrais, então esse conjunto de médias amostrais terá uma distribuição normal, cuja média é a média populacional e o desvio padrão, é denominado erro padrão e é dado pela relação entre o desvio padrão populacional e raiz de n, onde n é o tamanho das amostras. Como nós conhecemos o desvio padrão populacional, podemos calcular então o erro padrão e determinar o intervalo de confiança de 95% para esse caso, onde os 95% são determinados pelos contis de menos 1.96 e mais 1.96. Esses contis vêm da curva normal padrão, que convencionamos chamar de z. Denominando este ponto por xi e isolando z, então z é igual a xi menos a média populacional, ou status quo, dividido pelo erro padrão, que é o desvio padrão populacional sobre raiz de n. Aqui, na verdade, é zi. Importante lembrar que o Teorema Central do Limite pressupõe que a população tem distribuição normal ou que o n é suficientemente grande, maior ou igual a 30, que é só um valor de referência para o qual já fizemos as ressalvas na aula 6. Vamos olhar com atenção este termo sob a ótica da curva normal padrão. Quando realizamos um teste de hipótese, coletamos uma amostra representativa, a partir da qual podemos estimar a média e o desvio padrão. Se projetarmos a média amostral no domínio z, então substituímos xi por x barra e zi por z. Veja que quanto mais próxima a média amostral é da média populacional, mais próximo o z é de zero. E quanto mais distante uma média é da outra, mais o z se distancia de zero. Então, calculando z para este exemplo, temos 61 menos 58,29 dividido por 1,07. Encontramos z igual a 2,53, que está fora do intervalo de confiança de 95%, o que significa dizer que a média amostral está suficientemente distante da média populacional para que sejam consideradas estatisticamente diferentes, com um nível de significância de 5%. Esta relação é chamada estatística z e pode ser usada para testar hipóteses quando essas condições forem atendidas. E quando nossas amostras não forem suficientemente grandes? Nesses casos, o erro padrão e os intervalos de confiança crescem a tal ponto que inviabilizam o teste de hipótese. Isso acontece por dois motivos. Em geral, não temos o desvio padrão populacional e precisamos utilizar o desvio padrão amostral para estimar o erro padrão. E o desvio padrão amostral é mais suscetível a erros quando n é pequeno. E como sabemos, quando n é pequeno, o erro padrão cresce. Além do fato de ser difícil conseguirmos uma amostra representativa da população com n pequeno. Foi para amostras pequenas com distribuição normal e para o caso em que desconhecemos o desvio padrão populacional que William Seeley Gossett, em 1908, propôs a distribuição t, ou estatística t. William Gossett era químico da cervejaria Guinness, em Dublin, na Irlanda. E foi contratado devido à política da indústria Guinness, que recrutava os melhores graduados de Oxford e Cambridge para os cargos de bioquímico e estatístico. Gossett desenvolveu o teste T para monitorar a qualidade da cerveja tipo robusta. E publicou o teste na revista Biométrica, em 1908, com o pseudônimo Student, já que na época o uso da estatística era um segredo industrial no ramo. Por isso, Gossett não teve o reconhecimento de seus pares. A distribuição t é uma distribuição de probabilidade teórica, baseada em graus de liberdade, que são o número de observações livres para variar. E o que isso significa na prática? Considere o exemplo de uma sala de aula, cujos lugares não são marcados e são ocupados na medida em que os alunos chegam. O primeiro aluno a chegar tem liberdade para escolher um de nove lugares, o segundo um de oito, o terceiro um de sete, e assim por diante. Quando o último aluno chega, não existe liberdade de escolha, resta apenas um lugar para ser ocupado. Então, podemos dizer que até a ocupação do oitavo lugar, havia alguma liberdade de escolha. Portanto, este exemplo tem oito graus de liberdade, que é a quantidade de lugares disponíveis na sala, menos um. Analogamente, quando escolhemos uma amostra para representar uma população, alguns elementos são livres para variar. Vamos acompanhar a evolução da média amostral na medida em que os elementos são escolhidos. O primeiro elemento, 37, a média amostral é 37. O segundo elemento, 48, levou a média para 42,5. O terceiro elemento, 29, média 38. O quarto elemento, 50, média 41. O quinto elemento, 55, média 43,8. Sexto elemento, 15, e média 39. Todos os seis elementos escolhidos poderiam ser quaisquer números e tinham liberdade para variar. No entanto, o último elemento, a fim de que a média amostral seja igual à média populacional, não pode ser qualquer um. Tem que ser exatamente igual a 46. Logo, eu tenho seis graus de liberdade, que é o número total de elementos, 7 menos 1. A distribuição T é descrita por uma família de curvas, uma para cada número de graus de liberdade. Veja que, quanto menor o número de graus de liberdade, mais a densidade de probabilidade está concentrada nas caudas, enquanto que, para graus de liberdade maiores, a densidade de probabilidade se concentra no meio da distribuição. Essa foi a forma que Goste desenvolveu para compensar a estimativa dos parâmetros populacionais a partir de amostras pequenas. Como essas estimativas são intervalares, quanto menor a amostra, maior o intervalo estimado. Nós vamos voltar a este ponto um pouco mais à frente. Cada curva é simétrica, tem forma de sino, média zero, intervalo de menos infinito a infinito, e é semelhante à curva normal padrão. Conforme dito, a variação de T é maior em pequenas amostras. E, na medida em que N cresce e tende a infinito, o desvio padrão da amostra tende ao desvio padrão da população, e a estatística T tende à estatística Z. Em outras palavras, a distribuição T se aproxima da curva normal padrão, quando N tende a infinito. Bom, se a distribuição T é teórica e existe uma curva para cada número de graus de liberdade, O desafio reside em calcularmos áreas sob essas curvas e estimarmos intervalos de confiança. Vamos ver alguns exemplos. Esta é a curva normal padrão, onde já sabemos que a área de 95% sob a curva está entre os quantias de menos 1.96 e mais 1.96. Intervalos de confiança de 95% sob curvas normais são baseados neste quantio e no erro padrão da amostra. Agora imagine como calcular um intervalo de confiança baseado em uma amostra que tem apenas dois elementos, ou melhor, 1 grau de liberdade. A curva em magenta é a distribuição de Student para 1 grau de liberdade. Veja que a área de 95% sob a curva está entre o quantio de menos 12,71 e mais 12,71. Perceba o quanto a função de Student deslocou os quantias na direção das caudas para compensar a imprecisão de estimativas baseadas em amostras com dois elementos. Em situações como essas, os intervalos de confiança têm grande amplitude e a rejeição de H₀ se torna muito difícil. Aqui também, o intervalo de confiança é determinado pelos quantis de 95% da curva de 1 grau de liberdade e pelo erro padrão, aqui determinado pelo desvio padrão da amostra, já que não conhecemos o desvio padrão populacional. O quantio 1.96 é a estatística Z, cuja área à esquerda é de 97,5%. Uma vez que à direita, temos 2,5% de área na cauda. De forma análoga, o quantio 12,71 é a estatística T, cuja área à esquerda é de 97,5% quando consideramos a distribuição T para 1 grau de liberdade. A curva em vermelho é a distribuição T para 5 graus de liberdade. Veja que os quantis estão se aproximando dos quantis da curva normal padrão e o intervalo de confiança segue a mesma lógica. Na curva verde, temos um último exemplo para 9 graus de liberdade. E como seriam os testes de hipótese utilizando a distribuição T? O que muda na realidade é a forma de calcularmos os intervalos de confiança, que no caso do teste T leva em consideração os quantis da curva de densidade de probabilidade respectiva aos graus de liberdade da amostra. Voltemos ao exemplo em que a população tem média 58,29 ou status quo e que a nossa amostra tem média 61 e desvio padrão 18, só que neste caso um tamanho bem pequeno, n igual a 4. Quando estabelecemos um intervalo de confiança de 95% a partir da média amostral e utilizamos a função normal padrão para isso, temos um intervalo que varia de 43,36 a 78,63. O que define o intervalo são os quantis de 95% da curva normal padrão e o erro padrão. E para o caso da distribuição T? Primeiro, temos que descobrir quais são os quantis de 95% para a curva cujo número de graus de liberdade é 3. Por hora, eu afirmo que esses quantis são menos 3,18 e mais 3,18. Daqui a pouco eu mostro como encontrá-los. Isso resulta num intervalo de confiança que vai de 32,35 a 89,64. Portanto, pela distribuição de Student o intervalo de confiança é ampliado de forma a compensar o baixo número de elementos na amostra. Na concepção de Gossett eu posso fazer testes de hipótese com amostras pequenas que tenham distribuição normal. Contudo, há um preço a se pagar por isso. E esse preço é tão maior quanto menor for o tamanho da amostra. Neste segundo exemplo o status quo foi alterado para 52 e o tamanho da amostra para 17. Com um nível de confiança de 95% a partir da curva normal padrão o status quo fica fora do intervalo de confiança e por isso rejeitamos H0. Repetindo o exemplo para a curva de Student referente a 16 graus de liberdade encontramos um novo intervalo de confiança que inclui o status quo e portanto não temos evidências para rejeitar a hipótese nula. Para o teste T com duas amostras o procedimento é o mesmo. Eu preciso encontrar os quantis que delimitam o nível de confiança do teste nesse caso 95% nas curvas T referentes aos graus de liberdade de cada amostra. Na primeira amostra temos 24 graus de liberdade e os quantis são menos 2,064 e mais 2,064. Na segunda amostra são 31 graus de liberdade e os quantis menos 2,04 e mais 2,04. Neste exemplo nenhuma das médias está incluída no intervalo de confiança da outra amostra. Portanto, temos evidências para rejeitar H0 e concluímos que cada amostra pertence a uma população distinta. Vamos agora ver como encontrar os quantis das curvas de Student usando as funções disponíveis na linguagem R. O R dispõe de 4 funções para trabalharmos com a distribuição T que são semelhantes àquelas funções que utilizamos para trabalhar com a distribuição normal. A primeira função é a função Qt que nos retorna o quantil sob a curva dada uma determinada probabilidade. Então, o Qt da probabilidade 97,5% para um tamanho de amostra 25 como vimos no slide anterior ou seja 25 menos 1 graus de liberdade é dado por 2,063 ou arredondando-se 2,064 para curvas normais o equivalente é a função Qnorme e para ponto 975 ou 97,5% na curva normal padrão com média 0 e desvio padrão igual a 1 o quantil é o já conhecido 1,959 ou seja 1,96 vejam que as curvas Student são completamente definidas pelo número de graus de liberdade com um único parâmetro se define uma curva de Student e as curvas normais são definidas por dois parâmetros a média e o desvio padrão é por esta razão que testes de hipótese baseados em distribuição normal ou em distribuição de Student são ditos testes paramétricos a função PT retorna a probabilidade de um determinado quantil considerando-se a curva referente a um determinado número de graus de liberdade por exemplo o quantil menos 2.26 para 9 graus de liberdade retorna 2,5% o equivalente na curva normal é a função P enorme cujo quantil menos 1.96 para média zero e desvio padrão 1 retorna também algo em torno de 2,5% a função RT me retorna de forma aleatória N elementos sob a curva referente ao número de DF graus de liberdade então por exemplo RT de 100 elementos para a curva com 20 graus de liberdade vamos jogar esse resultado em X me retorna 100 elementos e a função de densidade de probabilidade que é a função DT me retorna a densidade para cada elemento X correspondente a curva para DF graus de liberdade então se pegarmos o vetor X que acabamos de gerar e aplicarmos na função DT então a densidade de X para 20 graus de liberdade está em D veja que se fizermos o cruzamento das densidades com os respectivos X temos o formato da curva de Student correspondente a 20 graus de liberdade vamos agora olhar a hipótese H0 sob uma outra perspectiva considerar que a média amostral é igual ao status quo ou média populacional é o mesmo que dizer que a diferença entre as médias amostral e populacional é igual a zero então falhar em rejeitar H0 significa dizer que essa diferença não é grande o suficiente para que as médias sejam consideradas diferentes essa abordagem é conveniente quando efetuamos o teste de hipótese com base em funções de densidade de probabilidade que são centradas em zero como é o caso da distribuição de student então assim como os intervalos de confiança são determinados em unidades de erros padrão à esquerda e à direita da média amostral podemos verificar quantas unidades de erros padrão equivalem à diferença entre as médias seja à esquerda ou à direita de zero a essa diferença normalizada pelo erro padrão denominamos estatística T e decidir se T é estatisticamente igual ou diferente de zero depende da escolha do nível de confiança como vimos fazendo em todo o teste de hipótese neste caso com o tamanho da amostra igual a 20 recorremos à curva de student para 19 graus de liberdade e encontramos a área de 95% entre os quantis de menos 2,09 e mais 2,09 tomando como exemplo um status quo de 51,5 média amostral de 61 e desvio padrão 18 calculamos a estatística T e encontramos um valor de 2,36 este valor está fora da área de 95% logo podemos dizer que T é diferente de zero com significância estatística de 5% e portanto as médias são estatisticamente diferentes esse procedimento também é válido para testes de hipótese de duas amostras considere o teste de grupos pareados nos quais a variável é manipulada sobre o mesmo grupo de participantes em condições distintas de controle e experimental imagine por exemplo uma pesquisa para avaliar o efeito do programa Parlamento Jovem Brasileiro no comportamento político de 10 participantes O Parlamento Jovem Brasileiro é um programa da Câmara dos Deputados de Educação para a Democracia dirigido a estudantes do ensino médio Os jovens participam de simulação em que tomam posse e exercem mandato como deputados federais durante 5 dias na Câmara dos Deputados em Brasília A experiência propicia a vivência do processo político e democrático em atividades que envolvem a elaboração de projetos de lei e a busca de soluções para problemas sociais Suponha que no primeiro dia antes do início das atividades os participantes tenham sido perguntados sobre quantas horas semanais se dedicam a leitura de notícias ou outro conteúdo sobre política As respostas estão representadas na coluna controle experimental visto que em princípio são influenciadas pela participação no Parlamento Jovem Brasileiro Então o teste de grupos pareados consiste em verificar se as variações entre as observações de controle experimental são estatisticamente diferentes de zero A figura ilustra as variações dos participantes 7, 10 e 4 Em outras palavras queremos saber se a média das variações ou das diferenças é estatisticamente diferente de zero Logo podemos utilizar a estatística T uma vez que a média das diferenças é o mesmo que a diferença das médias Calculando a diferença entre a média da amostra 1 e a da amostra 2 ou invertendo o sinal e dividindo pelo erro padrão baseado no desvio padrão das diferenças encontramos o valor de menos 4,062 que está fora da área de 95% da curva de Student para 9 graus de liberdade Portanto concluímos que em média houve aumento de horas semanais dedicadas a leitura de conteúdo político o que pode ter sido influenciado pela participação no parlamento jovem brasileiro Quando as medidas são feitas em grupos independentes a variável é manipulada em grupos distintos de participantes onde um grupo participa de uma condição experimental e o outro grupo participa de uma condição diferente Nesses casos podemos ter duas situações Na primeira os grupos têm variâncias iguais Por iguais queremos dizer estatisticamente iguais não é necessário que sejam exatamente iguais e tamanhos diferentes o que significa dizer que o número de graus de liberdade total é dado pela soma dos graus de liberdade de cada grupo para essa situação Gossett propôs uma variância ponderada que leva em conta o tamanho dos grupos e um erro padrão dado pelo produto do desvio padrão ponderado pela raiz da soma dos inversos dos tamanhos das amostras o que nos leva a seguinte estatística T Calculando o desvio padrão ponderado e estimando T chegamos ao valor de 2,53 que está fora da área de 95% Portanto concluímos que as médias são diferentes com significância estatística de 5% Na segunda situação de medidas independentes temos variâncias estatisticamente diferentes e tamanhos diferentes Neste caso não é possível utilizar a variância ponderada e Gossett propôs uma estimativa teórica para o número de graus de liberdade que leva em conta essas diferenças de tamanho e variância Efetuando os cálculos para as amostras deste exemplo encontramos 47,29 graus de liberdade Veja que essa forma de estimativa admite números com parte fracionária e a distribuição T para esta quantidade de graus de liberdade tem os quantis delimitados em menos 2,011 e mais 2,011 correspondentes à área de 95% O erro padrão também leva em conta essas diferenças de tamanho e variância e isso se reflete na estatística T Efetuando o cálculo de T encontramos o valor de 0,911 que está contido na área de 95% e portanto não temos evidências para rejeitar H0 Conhecidos os mecanismos para efetuarmos testes de hipótese a partir das distribuições de Student Na prática o que vamos fazer é utilizar uma função disponível na linguagem R A função t-teste efetua testes de hipótese em vetores de dados que são passados como os parâmetros x e y Quando apenas o vetor x é passado a média do vetor é comparada com o parâmetro µ que é o status quo originalmente iniciado com 0 O parâmetro Alternative especifica a condição de teste da hipótese alternativa se é unicaudal unicaudal à esquerda ou unicaudal à direita Hipótese alternativa é o mesmo que H1 H0 é a hipótese nula e H1 a hipótese alternativa ou original O parâmetro Paired especifica se o teste é pareado ou é um teste de medidas independentes E o parâmetro VarEqual indica se o teste deve ser realizado considerando varianças iguais ou diferentes O parâmetro ConfLevel determina o nível de confiança do teste Quando estudamos a lateralidade do teste de hipótese na aula 7 partimos do teorema central do limite e definimos o intervalo de confiança sob a distribuição das médias amostrais cuja média é a média populacional ou status quo Neste exemplo em que queremos saber se a média da amostra é maior que a média populacional concentramos a região crítica do teste à direita da distribuição o que denominamos lateralidade à direita isso é coerente com a estatística Z que é dada pela diferença entre a média amostral e o status quo dividida pelo erro padrão Quando testamos se a média amostral é menor que o status quo estamos testando se Z é maior que zero e concentramos a região crítica à direita Quando testamos se a média amostral é diferente do status quo estamos testando se Z é diferente de zero e dividimos a região crítica nas duas caudas O mesmo é válido para a estatística T Observe por exemplo que quando queremos testar se a média amostral é maior que o status quo isso só vai ser significativo quando T estiver dentro da região crítica que fica toda concentrada à direita da distribuição Em outras palavras somente rejeitamos H zero quando a probabilidade de algo ser maior do que T ou à direita de T for menor que a probabilidade da região crítica que é o alfa Se T estiver na área azul a probabilidade de algo ser maior do que T é maior que alfa Então aceitamos H zero e rejeitamos H1 De forma análoga quando testamos se a média amostral é menor do que o status quo a região crítica fica concentrada à esquerda da distribuição e rejeitamos H zero quando a probabilidade de algo ser menor do que T é menor do que alfa Por fim quando testamos se a média amostral é diferente do status quo verificamos se a probabilidade de algo ser maior do que T quando T é maior que zero somada à probabilidade de algo ser menor do que T quando T é menor que zero é menor do que alfa condição em que rejeitamos H zero vamos ver essas situações na prática aqui vale destacar que a função t-teste estima o intervalo de confiança a partir da média da amostra e não a partir do status quo como fizemos no exemplo da estatística Z é importante termos isso em mente para compreendermos como são determinados os limites do intervalo de confiança inicialmente vamos testar um vetor com status quo de 51.5 carregando status quo e o vetor cuja média é 61 e o desvio padrão 18 rodamos a função t-teste informando como parâmetro o vetor e o status quo não é preciso configurar os demais parâmetros porque não é um teste pareado nem as varianças são iguais e vamos utilizar o intervalo de confiança de 95% rodando o teste a função t-teste retorna este resultado onde nós temos a estatística t calculada o número de graus de liberdade informado e a probabilidade dessa estatística t nesta curva de 19 graus de liberdade verifiquem que a probabilidade é menor que 5% e como o teste é bicaudal é igual a soma das probabilidades dos valores maiores que t e menores que menos t podemos calcular o p-valor com o auxílio da função pt passando como primeiro parâmetro o quantil 2.36 com 19 graus de liberdade e como queremos os valores maiores que 2.36 configuramos lower tail para false e encontramos 1,45% somando com a probabilidade dos valores menores que menos 2.36 ou seja nesse caso lower tail é true é a mesma probabilidade o que equivale a ser duas vezes qualquer uma dessas duas probabilidades encontramos 2,91% que é exatamente o resultado estimado pela função t-teste em outras palavras a estatística t de 2.36 está fora da área de 95% portanto concluímos que a amostra não pertence à mesma população do status quo então aceitamos a hipótese alternativa que diz que a média verdadeira ou a média amostral não é igual a 51.3 que é o status quo e o intervalo de confiança calculado a partir da média amostral é dado pela média mais ou menos o quantil de 97,5% para 19 graus de liberdade vezes o erro padrão dado pelo desvio padrão sobre a raiz do comprimento da amostra encontramos exatamente 52.57 69.42 que são os mesmos valores calculados pela função t-teste e o status quo fica fora desse intervalo de confiança chegamos então à mesma conclusão de quando efetuamos os cálculos manualmente agora imagine que quiséssemos utilizar a função t-teste com lateralidade à esquerda o que quer dizer que H1 afirma que a média amostral é menor do que o status quo veja que a hipótese alternativa H1 diz a média amostral é menor que 51.5 a estatística t é a mesma o mesmo número de graus de liberdade e o p-valor .9854 o que isso significa se eu estou perguntando se a média amostral é menor do que o status quo a região crítica está toda à esquerda da distribuição então eu preciso identificar aonde a estatística t está na minha distribuição que é este valor 2.36 e qual a probabilidade à esquerda de t que é essa área toda equivalente a 98,54% logo a probabilidade de alguma coisa ser menor do que t é muito maior do que a probabilidade da região crítica alfa portanto devemos aceitar H0 e rejeitar a hipótese alternativa de que a média amostral de 61.00107 é menor do que 51.5 o intervalo de confiança é calculado sob a perspectiva da amostra então partindo da distribuição amostral com média 61 queremos saber se a média amostral é menor que o status quo portanto calculamos o intervalo de confiança até o ponto de 95% na distribuição de student correspondente para 19 graus de liberdade que corresponde ao quantil 67.96 que também pode ser encontrado com o auxílio da função qt iniciando pela média somando ao quantil de 95% para 19 graus de liberdade multiplicado pelo erro padrão que é o desvio padrão de x sobre a raiz do comprimento da amostra encontramos o mesmo valor agora precisamos encontrar o status quo nessa distribuição o status quo de 51.5 está dentro do intervalo de confiança portanto aceitamos h0 e rejeitamos a hipótese alternativa de que a média amostral é menor do que 51.5 utilizando a lateralidade à direita então a região crítica ficaria toda concentrada na cauda direita e a probabilidade de termos alguma coisa maior do que t é de 1,45% nesse caso rejeitaríamos h0 e aceitaríamos a hipótese alternativa de que a média amostral é maior do que o status quo o intervalo de confiança é calculado de forma análoga agora com a cauda direita tendendo a infinito utilizando a função qt encontramos o mesmo resultado para o caso de grupos pareados vamos utilizar os mesmos dados do exemplo do parlamento jovem brasileiro então temos o vetor a1 que é a quantidade de horas antes de participar do parlamento jovem cuja média 2.35 desvio padrão 1.79 e o vetor a2 que contém as horas semanais de leitura sobre assuntos políticos depois da participação no parlamento jovem cuja média é 3.93 e o desvio padrão é 2 a função t-teste recebe como parâmetro os dois vetores de amostra lembrando que como a situação controle e a situação experimental são feitas sobre o mesmo conjunto de participantes o teste é pareado e a variança é considerada igual executando o teste encontramos a estatística t de menos 4.062 para 9 graus de liberdade cuja probabilidade dessa estatística também é muito menor do que 5% podemos calcular o p-valor com o auxílio da função pt passando o quantil de menos 4.0621 9 graus de liberdade encontramos 1,41% mas aqui devemos lembrar que o teste é bicaudal portanto a probabilidade se dá por duas vezes este valor agora sim encontramos 0,0028 que é o mesmo valor calculado pela função t-teste o intervalo de confiança é calculado a partir da média do conjunto das diferenças verifique que o 0 não está dentro do intervalo de confiança o que confirma a diferença entre as médias portanto podemos concluir que t é estatisticamente diferente de 0 e que existe diferença entre a média de horas dedicadas a leitura de assuntos políticos antes e depois da participação do parlamento jovem essa é a mesma conclusão que chegamos durante a apresentação do exemplo para o caso de grupos independentes com variâncias iguais temos duas amostras a primeira com média 22 desvio padrão 1.4 e a segunda com média 21 e desvio padrão 1.5 o teste recebe como parâmetro as duas amostras e a informação de que a variância é igual veja que como o parâmetro paired não foi alterado o teste é considerado para grupos independentes rodando a função encontramos uma estatística t de 2.53 um número de graus de liberdade de 53 que é a soma dos números de graus de liberdade das duas amostras e uma probabilidade da estatística t também menor do que 5% o que significa que as médias são diferentes mais uma vez o zero não está contido dentro do intervalo de confiança confirmando essa diferença entre as médias e também os resultados encontrados durante a apresentação deste exemplo apenas para ilustrar o cálculo do intervalo de confiança vamos calcular a média o desvio padrão e o comprimento da amostra 1 e a média o desvio padrão e o comprimento da amostra 2 depois determinar a variância ponderada o erro padrão com base na variância ponderada ou no desvio padrão ponderado e o intervalo de confiança a partir da diferença das médias e do quantil de 97,5% para 53 graus de liberdade achamos o intervalo de confiança idêntico ao que foi encontrado pela função t-teste por último o teste de grupos independentes com variâncias diferentes carregando a amostra 1 cuja média é 22 e o desvio padrão é 1,3 e a amostra 2 cuja média é 21,5 e desvio padrão 2,7 executamos a função t-teste passando somente os vetores visto que por padrão o parâmetro paired é falso e o var equal também é falso executando a função encontramos encontramos uma estatística t de 0,911 com 47,29 graus de liberdade lembrando que nesse caso é aquela estimativa de graus de liberdade teórica e a probabilidade da estatística t é maior do que 5% o que significa que não há diferença entre as médias verifique que o zero agora está contido no intervalo de confiança mais uma vez os resultados confirmam o que tínhamos encontrado anteriormente novamente estimando o intervalo de confiança calculamos média desvio padrão e comprimento da amostra 1 média desvio padrão e comprimento da amostra 2 o erro padrão para amostras independentes com varianças diferentes o número de graus de liberdade teórico aqui 47,29 e o intervalo de confiança a partir da diferença das médias do quantil de 97,5% e do número de graus de liberdade encontrado achamos menos 0,60 a 1,60 que é exatamente o que a função t-teste havia estimado em resumo sempre que encontrarmos uma probabilidade para a estatística t maior do que a significância escolhida que nesse caso aqui é de 5% então falhamos em rejeitar H0 sempre que encontrarmos uma probabilidade menor do que a significância escolhida nesse caso menor do que 5% então temos evidências para rejeitar H0 Nesta aula aprendemos a realizar testes de hipótese de uma e duas amostras utilizando as distribuições t de student obrigado pela atenção e até a próxima aula tchau 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 Legenda Adriana Zanotto